O Mozap está aqui hoje nessa manifestação contra a reforma por entender que essa reforma não é uma reforma para o bem dos servidores, para o bem do povo brasileiro, dos trabalhadores. E sim é um desmonte do serviço público, um desmonte de tudo aquilo que se construiu favoravelmente aos trabalhadores do Brasil e à sociedade como um todo. Por isso, o Mozap apoia integralmente esse movimento e vai caminhar junto até conseguirmos remover essa infâmia que o próprio governo exige que o Congresso faça e esperamos que o Congresso tenha sensibilidade política e sensibilidade de respeito ao povo brasileiro.